Ou o medo. Esse é o teste. Escolher a fé não significa que não vou morrer. Mas vai afetar a sua forma de experimentar a morte. E, portanto, a sua vida está nas suas mãos. Por que abandonou o seminário? Esse teste... Você passou. Eu não. Qualquer coisa avisamos. Será que ela vai ficar boa? Desde que ela não fique exposta a nada que possa piorar sua alergia, ela ficará bem. Preciso de ajuda aqui. Esquece os procedimentos. É um choque anafilátero. Nada disso. Ela está na sala esterilizada. Está brincando. Entra aqui. 0.1 cc de epi. Temos que entubá-la. Eu cuido disso. Prepara a sonda. Está dentro. Respira só aqui. A sala é esterilizada. Como ela teve uma reação alérgica na sala esterilizada? Quem sabe os protetores da sonda intravenosa? Eu verifiquei. Sonda de látex? Verifiquei. Verifiquei tudo. Bom, então pode ser leucemia mieloide. Pode causar anafilaxia. Fizemos exames de sangue. E não é eosinofilia nem anafilaxia idiopática. Vai ver que é a vontade de Deus. Bom, a minha não é. Você sabe que se estiver errado a respeito do quadro geral, você vai se queimar, né? O que quer que eu faça? Que aceite? Que deixe pra lá? É. Precisa entender que às vezes os pacientes morrem sem motivo aparente e às vezes melhoram sem motivo aparente. Nada disso. Nós é que não sabemos o motivo. As irmãs não concordariam com você. Olha, eu só queria dizer que você fez tudo o que podia. Não preciso da sua avaliação pra saber que estou fazendo direito à minha parte. O problema é seu e não o meu. Eu só quis ser legal. Tá bom. Não precisa agir sempre assim. Feliz Natal. Desentubamos a irmã Agostini. Ótimo. Apesar dos conselhos médicos, ela pediu dispensa. Ela quer voltar para o convento. Tente mudar essa ideia. Eu acho que a convenci dessa ideia. Ah. Esta sala já está apaga pela semana toda. Poderia ficar aqui? Esta doença é um teste pra minha fé. Se a vontade dele for me levar, não importa onde eu esteja, eu posso aceitar. Alguém acredita no que você está dizendo? Não está aceitando. Está fugindo.